Hoje eu vou mostrar como você vai tirar o painel de porta aqui, tá? Lembrando que são três parafusos, tá? Tem um aqui, ó, na parte de baixo. Um aqui. Aqui. Outro aqui. E outro aqui. E ele é Philips. Original é Philips, tá? Você tira ele, aí vai sair o braço aqui, ó. Aqui retirou a bolsa. Já. Aí vai sair isso aqui. Você puxa pra lá e deixa aqui do lado de si mesmo. Se você quiser... Agora você tira aqui, ó. Só apertar aqui, ó. No meio. E puxar, tá? Pra ele passar no buraco depois. Guarda o botão direitinho. Se quiser pode limpar de uma vez. Tá? Deixa eu ver se eu tô com uma... Aqui o meu irmão falou o negócio de usar uma espátula de plástico pra não riscar a pintura. Mas se você não tiver espátula, você usa uma colher. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Aperta aqui. Aí você abre. Olha lá, tá vendo o pino aqui embaixo. Ó. Dá pra ver o pino. Aí você encaixa uma chave de fenda. Empurra até lá embaixo, ó. E puxa assim, ó. Faz esse movimento. Tá? Ele solta. Aí você vai vindo, ó. Com... Com a colher. Vai puxando pra cá, ó. Ah, mas vai rescarar a pintura. Cara, protege com a fita... Como chama? Uma fita isolante aqui antes que não tem perigo. Aqui no caso, a gente não tá fazendo muito isso, mas é bom você fazer, tá? Aqui na trava, né? Melhor tirar do outro lado. Não, eu tô... Não, eu tô... Não, eu tô... Tô tentando ver. É, porque é mais fácil tirar assim, entendeu? Não, eu não entendi. Girando, mas eu vou tentar descer aqui, ó. Você vai tirar lá? É, em volta. Pra ficar só o da trava, por último, não ajuda. Aqui que você vai? Não, aqui também, de lá, ué. Não? Não, não. De lá, aqui ou ali? Aqui, de lá... Não, aqui eu ia tirar. Eu digo, porque aí, ó, eu chegar nela, você vê o que que tá... É, fica mais fácil você visualizar o fundo aí. Tá. Não, aqui eu não tô vendo o pino. Imagino que seja nessa altura aqui, ó. Tá. Certo. Pra parte de baixo aqui, ó. Mesma coisa aqui, C. Enfia a chave, vai seguindo mais ou menos. Vai fazendo esse movimento assim. Aqui é mais delicado, toma cuidado aqui na beirada. Conchinho. Agora é aqui. Aqui, agora é possível você ver lá, ó. Então, abrir, mexer um pouquinho, você visualiza. Tá, e o que que dá pra ver aí? Não dá, né? Eu lembrava que quando eu tirei isso aquela vez, Eu acho que eu tirei essa moldura, eu lembro que eu tirei. Eu acho que é assim, ó. Não era assim? Eu não lembro. Eu acho que sim, ela não sai. Pera aí. Tipo, ela empurra pra um lado. Ah, tá. Entendeu? Vai tentar por cima, eu acho. Eu vou pedir a ajuda do meu irmão, aí eu já volto. Bom, eu falei com o meu irmão que ele achou que saia junto com o painel. Isso aqui, na verdade, eu acho que eu achei que tinha que tirar isso aqui, porque, quer ver, eu descobri, é empurrando pro lado. Você coloca uma chave aqui, empurra pra lá. E ele falou que saiu com o painel, eu até achei também. Porque eu pensei que isso era fixo no painel de portas. Tipo, umas linguetinhas aqui. Não, não é. Isso é que trava essa parte do painel, tá? É aqui, você tem outro por aqui. Tem mais um aqui, eu acho. Bem aqui embaixo. É, aqui fica um pouco difícil. Mas dá pra... Mais pra baixo. Tá, vou ali. Um aqui e tem um último aqui embaixo. Ele fica bem na ponta, tá? Um aqui e tem um aqui, ó. Por aqui, ó. Pronto. Aí aqui você vai alinhar com o fio, ó. Fio passando. Pronto, painel de portas. Você pode tirar esse plástico aqui, que ele recola novamente. É, normalmente, na verdade. É, esse aqui eu vou entregar pro meu irmão. E aqui você tem tudo que você precisa. Aqui é onde fica o colante, tá? Ele fica aqui. Esse plástico é pra evitar da água passar por essa madeira do painel de portas. Isso aqui. Você puxa aqui, você tem acesso à parte de trás ali. Tá? A máquina do vidro fica aqui, ó. Fica atrás. Só você tirar esse plástico, que ele recola novamente. Mas se não colar, é só se você passar uma fio. E aí, a porta tá vindo em mim. Pode tirar até um ponto de dê pra você mexer, ó. Tá. Aqui é que eu vou tirar quase tudo. Tá. Vou tirar até aqui, só. A máquina do vidro tá aqui, ó. Motorzinho. Tá. O clube de aço tá aqui. Esse aqui tá arrebentado, né? Ele soltou o clube de aço. Tá. Aí, tá aqui, ó. Solta. Não tá funcionando. Então, a gente vai ver se a gente conserta isso. Tá? Meu irmão achou a solução pra mexer nisso. A gente vai tentar consertar e colocar de volta no carro. É bem complicado mexer. Mas a gente vai tentar. É isso.